Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Mirage. Eu já terminei o jogo, mostrei o final pra vocês. E agora que terminamos o jogo, o que temos pra fazer? Bom, temos contratos, temos alguns contratos aqui no jogo pra realizar. Os contratos você encontra nas sedes dos ocultos, só que em nenhuma sede dos ocultos tem mais novos contratos. Nenhuma das quatro sedes eu encontro novos contratos. Então, e aí, se eu terminar esses quatro, cinco contratos aí que tem pra fazer, aí acaba tudo no jogo? Aí não tem mais nada pra fazer no jogo? Tirando essas peculiaridades aí de você ficar indo atrás de tesouro, atrás dos livros pra devolver da biblioteca e tal. Essas besteiras aí. E aí, vão ter mais missões? A prisão do portão de Damasco, olha só, hein? Eu tenho que invadir a prisão aqui e matar um cara. Você tinha aqui a cidade, a cidade redonda, Damasco. Já expliquei pra vocês como que surgiu Damasco, não. Damasco aqui é o portão virado pra Damasco. Estamos em Bagdá. Então, expliquei pra vocês como que surgiu Bagdá a partir do novo califado, o califato Abásida. Os caras não iam ficar na terra do califado antigo, Damasco. Então, resolveram fundar uma nova cidade. E aí, fundaram a nova cidade e tal. E tinha uma prisão mesmo? Em Bagdá, nessa época? Claro que tinha. E uma não, tinham várias. Eram várias prisões que existiam em Bagdá. Pô, mas como é que é assim? Existiam os bandidos? Claro. Sempre se existiu. Quando existiam quatro pessoas na terra, Adão e Eva, Caim e Abel, 25% da população era composta por assassinos, né? Porque Caim matou Abel. Tô brincando aqui com esses dados, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tô brincando com esses dados aqui. Então, bandidos sempre existem. Pessoas com melhor e pior caráter sempre vai ter. O problema é a cultura que você impõe na sociedade, que você permite na sociedade. Se você combate o crime e mostra que vale a pena você ser honesto, o lazarento lá vai avisar todo mundo. Sai pra lá, misericórdia. Nossa, ainda deu uma tocadinha. Será que deu pro pessoal ouvir? Então, se você tem um país onde o criminoso é punido e o cidadão de bem é valorizado, você cria uma cultura da honestidade, do trabalho, do estudo. Se você faz como no Brasil, onde o cidadão de bem só se ferra, ele só se lasca, ele não tem nunca uma vantagem na vida, nunca ele tem um perdão pra nada, nem pra uma multa de trânsito. E o bandido, ele tem todos os seus direitos garantidos. Ele tem, na hora que ele é preso, ele já tem lá audiência de custódia pra ver se ofereceram o cafezinho e se não colocaram ele no ar-condicionado muito frio. Então, o cara tem tudo ali pra ele. E mesmo que ele seja pego, matando 10, estuprando 20, não acontece nada. Então, você cria uma cultura da desonestidade, a cultura do roubo, o que acontece aqui no Brasil. Eu tenho um conhecido que tava vendendo o veículo na OLX e é inacreditável. De cada 10 contatos que ele recebia, 9 eram de golpe. Então, você vê que a quantidade de bandidos, de golpistas no Brasil, ele é enorme, é gigantesco. Tanto que elegeram pela terceira vez o maior bandido da história do mundo, né? Tem presidente nazista que quer ajudar o Hamas a acabar com os judeus. Então, você tem vários absurdos aí acontecendo nesse país. O país, ele tá perfeitamente posto pra não funcionar, pra não dar certo. Como o pessoal queria que desse certo lá as coisas, tinha presídio. Então, tinha um excesso? Eu acho que tinha, se você considerar. Porque se você for ver as pessoas que estão presas aqui, é um bandido que está preso aqui? Não. Não, não necessariamente é um bandido que está preso aqui. Quem eram as pessoas que estavam presas aqui? Uma pessoa poderia ser presa por beber álcool. Só estava embriagada em público. Cadeia na pessoa. O Lazarento tá aqui embaixo que eu preciso matar. É que eu fiz tanta confusão pra entrar aqui, era pra eu entrar sem chamar atenção. Provavelmente seria mais fácil matá-lo. Mas como eu já chamei a atenção de todo mundo, tá difícil. Então, uma pessoa que ficou bêbada na rua, podia ser presa. E tá aqui. Um cara que ficou devendo. Se é dívida de uma pessoa pra outra, eu emprestei dinheiro e você não pagou. Eu acho que tem que se criar um plano. Ah, a pessoa tá tendo dificuldade e tal. Mas tem muita gente que não paga de pilantra mesmo. Isso tem muito. Então, legal. Você não pagou. Vamos fazer um plano aqui pra você pagar e tal. Legal. O cara não seguiu o plano. Legal. Mostra como é que tá a sua condição. Ah, a sua condição piorou mais ainda. Legal. Vamos fazer um outro plano pra você pagar a dívida. Aí o cara não quer pagar, se recusa. Aí até acho que você tem que ter uma punição mais dura com a pessoa. Tem que fazer essa pessoa. Se você pegou o dinheiro, você tem que devolver o dinheiro. Só que aqui você tinha pessoas que deviam dinheiro para o Estado. E o Estado simplesmente não é como uma pessoa e outra. Eu chego lá e peço dinheiro pra você. Eu pedi o seu dinheiro emprestado. Eu peguei o seu dinheiro. Eu te devo o dinheiro. O Estado, ele simplesmente decide que você deve dinheiro pra ele. Você não pegou nada do Estado. O Estado não te ofereceu serviço nenhum. E o Estado decidiu. Então imagina. Você comprou um carro. Pra você comprar um carro, você tem que pagar dois. Você comprou um pra você e um pro Estado. Aí, você tem que pagar o IPVA. O imposto em cima do valor do carro. Só que você paga o imposto em cima do valor do carro. E em cima do imposto do carro. Porque um carro que custa 200 mil, ele vale 100. Os outros 100 mil são imposto. Aí eu pago o IPVA em cima do valor do carro e do valor do imposto. É imposto sobre imposto. É anticonstitucional. É tudo errado. Nessa porcaria desse país. Como é que eu vou libertar os prisioneiros aqui, ó? Tá vendo? Até a proposta é essa. Até tem uma missão aqui. Pra libertar os prisioneiros. Além de matar o cara. Porque não necessariamente o cara que tava aqui era um bandido. Podia ser um cara que tava devendo pro Estado, por exemplo. Imagina. Eu, sei lá, perdi o emprego. Não consigo pagar o IPVA esse ano. Eu vou preso? Concorda que não faz sentido? Esse tipo de coisa? Na minha opinião, não faz sentido? Nem você pegar o carro da pessoa. Aqui no Brasil, você reboca o carro. Eu comprei o carro. O carro não é meu. Eu tenho que pagar aluguel do carro. Eu comprei uma casa. A casa não é minha. Eu tenho que pagar aluguel pro Estado. Que eles chamam de IPTU. Que é aluguel. Que você paga no final das contas. Mas o brasileiro, ele é um otário. Ele é um trouxa. Então, todo castigo pra cor não é pouco, né? Já que o brasileiro é um trouxa. E ele acha que tudo isso tá certo. Tá bom. Bom, Léo. Você explicou aí, tal. Que aqui, nesses presídios. Você tinha os caras. Vai pro saco, meu filho. Você tinha... Eu não entendi. Eu tenho todo o caminho. Ah, não. Tem os paredes aí. Como é que eu vou levar esses... Ah, já falei na missão. Mas como que eu ia levar aquele monte de prisioneiro pra fora? Eles não me seguem. Eu não entendi. Eu fui pego de surpresa. Nessa parte da missão. Mas concluiu o contrato que era matar o burocrata. Tirar aí as pessoas da cadeia. Isso era bônus. E ganhei mais dois pontos aí de habilidade. Já aproveita aí você que tem habilidade. Deixa seu like no vídeo, hein? Não esqueça. Clica aí no gostei. Inscreva-se no canal. CJBR. Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo. Enji Léo ou Leonardo. Me chamou aqui das três maneiras. Me chamou aqui das três maneiras. Bom, olha lá aí. Ainda tenho aqui mais quatro contratos. Aí mostra a distância, né? Do meu objetivo. Pra cada contrato. Comerciante. Vamos aí atrás do comerciante. Só pra ver, né? O que vai acontecer aí. Fazendo esses contratos. Pra gente descobrir o que vai acontecer. Bom, legal. Você que entendeu essa parte. Fala, pô, Léo. Então não tinham vários presídios. Só pra isso? Só pro cara que tava bêbado? E pro cara que tava devendo dinheiro? Por exemplo? Mas e aí? Um assassino? Um estuprador? Por exemplo? Ele não ia pra cadeia? Não. Não ia. Ah, mas como assim? Era tipo o Brasil. Ficava solto. Todo mundo. Não. O cara geralmente que cometia crimes mais graves. Um roubo. Um estupro, por exemplo. Ele era morto. Esse cara era morto. Não tinha cadeia. Cadeia, gente. Primeiro a gente precisa entender o que é a cadeia. O pessoal acha que no Brasil, o brasileiro não tem noção. Porque o brasileiro não estuda história. O povinho que é ruim de história. Falar um americano não sabe história. Pelo menos a história americana ele sabe. O brasileiro não sabe a história do Brasil. Não sabe história nenhuma. Ele acha que escravidão só existiu a escravidão de negros, por exemplo, no Brasil. E só existiu a escravidão aí os 300 anos. Depois que acabou a Idade Média. Beste Minville. Vem pra te levar em segurança. Eu não te conheço. Devo simplesmente confiar na sua palavra? Tem alguma escolha? Tá bom. Eu sei um caminho pra sair da cidade. Mas não esquece. Eu tô de olho, tá bom? Você tá planejando me esfaquear pelas costas. Eu venho ajudar o cara e o cara tá todo desconfiado. Outro chinesinho ali na frente, hein? Vários chineses. Aqui nesse jogo também. Aqui na Península Arábica. Lembrando que estamos na Ásia, né? Então... Continuando. Será que eu lembro? Ah, tá. Sobre a questão... Isso... Desde as primeiras sociedades que apareceram e tal. Ah, um cara lá... Cometia... Ele roubava. Ou ele matava alguém. Assassinou alguém. O que você fazia com o cara? Matava. Ah! O cara roubou. É um cara que não trabalha. Ele vive de roubar do trabalho dos outros. Caramba, meu cara tirou o meu objetivo secundário ali na pedrada. De não sofrer nenhum dano. O Lazarinho tem que me deu uma pedrada. Esses contratos têm um... Esses objetivos opcionais que o jogo sempre faz alguma coisa pra você não cumprir esse objetivo opcional. É incrível. É difícil cumprir esses objetivos opcionais como não sofra nenhum dano aqui. Então era normal, né? Se você... A pessoa não andava na linha, cometia crime e se matava a pessoa. Só que, pô, mas aí tem um cara passando fome, roubou uma maçã na feira, eu vou matar a pessoa? Então, a partir do momento que as civilizações foram aparecendo, né? As pessoas começaram a se unir em agrupamentos maiores e começou a ser necessário gerenciar as suas sociedades. E aí aparecem os líderes, que hoje nós chamamos de líderes políticos e tal. Então se viu que pra certos crimes... Ah, o cara roubou uma maçã porque tava passando fome. Eu não preciso matar essa pessoa. Mas essa pessoa também está errada. Né? Eu tenho que afastar essa pessoa de alguma forma da sociedade. Se ela fez uma vez, tá? Ela fez uma vez. Olha, roubar tá errado. A gente entende que sua vida é difícil, mas a vida de todo mundo é difícil. Né? O estado natural do ser humano é a pobreza. Né? Ele nasce sem nada. Ah, mas o meu vizinho é rico. Ele nasceu... Ah, vai chamar ajuda não, Lazarento. Ele nasceu... O... O pai dele já tinha dinheiro. Então ele já nasceu numa boa condição. Eu nasci e eu não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Né? Então, meu pai não fez nada por mim. Bom, mas aí a culpa é de quem? A culpa é do cara que o pai dele trabalhou pra deixar um legado pro filho e... E a culpa dele é que o teu pai ficava tomando cachaça no bar todo dia. Não quis saber estudar, não quis saber trabalhar e não deixou nada pra você. Falar... Ah, mas eu nem conheci meu pai. Não tive nada. Nem conheci meu pai. É, então... Eu não tive nada e o outro tem tudo. Tá, mas a culpa não é do cara. Sua mãe que resolveu engravidar de um cara que não quis nem assumir o próprio filho. Então você tem que reclamar com a sua mãe. Devia ter escolhido um homem melhor pra ela dormir. Então a gente tem maneira de ficar culpando os outros, né? Mas no geral, né? A princípio, pensando nas primeiras... Nos primeiros agrupamentos humanos. No geral a gente nasce sem nada. Claro, você nasce ali com o seu pai e com a sua mãe. Então por isso, desde o começo é importante. Por isso que se valoriza a família. Porque quando você nasce, por mais que você não tenha nada, você nasce totalmente impotente. Se você não tem o seu pai e a sua mãe, aí você morre mesmo. Aí você não tem nada mesmo. Então a família é muito importante. A família é extremamente importante. Tempo bastante para crer na causa deles. Bom, eu com discordo, o desenho do nariz ficou bem feio. E esse carinha aí só se esconde. Eu que faço tudo? É isso mesmo? Então infelizmente a realidade é dura e a gente tenta trabalhar, tenta deixar um legado melhor para os filhos, quem tem filhos e tal. A gente tenta criar uma sociedade melhor para as pessoas. Mas a realidade é dura e todo mundo tem que batalhar. Então a gente tem que ver o que faz com o ladrão de maçã. O cara que rouba uma maçã. Então a gente vai tentar direcionar essa pessoa para que ela não faça mais isso. Mas ela roubou uma segunda vez. Legal. Você dá uma oportunidade, você já errou uma vez, foi pego na segunda vez. Mas aí foi pego na terceira vez também, a gente tem que afastar essa pessoa da sociedade. Então você prende a pessoa, vamos afastar essa pessoa da sociedade aí, botar ela lá para trabalhar, ver se trabalhando ela prende alguma coisa e sai dali pelo menos como um ofício. Mas a prisão, ela está lá para afastar a pessoa da sociedade porque a pessoa não consegue conviver em sociedade. Ela está de alguma forma fazendo mal. Eu não sei se apareceu essa mensagem na outra missão que eu fiz, mas agora apareceu uma mensagem que tem novos contratos nas sedes dos ocultos. Então, talvez, contratos apareçam aqui há de infinito nesse jogo. Talvez o jogo não acabe nunca. Então, você vai fazendo contratos e novos contratos vão aparecendo e você vai ficando a vida toda aí fazendo contrato. O jogo já acabou. Então, mas tem, se você quiser fazer mais algumas coisas, tem aí para você fazer. Mas aí, com o tempo, obviamente, isso vai ficar repetitivo. Então, acabou a história, meio que acabou o jogo aqui. Então, eu acho curioso, quando eu vejo, voltando ao assunto, que as pessoas falam, ah, porque a cadeia serve para resocializar o condenado. Então, vocês tiraram isso? Quem falou isso? O cara comete um crime e ganha um curso de resocialização. Vale a pena, então, cometer o crime? Que palhaçada é essa? A cadeia é para você afastar a pessoa. Eu até acho mesmo, eu acho que a gente não deve prender as pessoas por qualquer coisa, tá? Sei lá, até... O cara roubou uma comida no supermercado. Não vou prender essa pessoa. O cara pichou. Eu acho um crime desgraçado. A pessoa que picha, a pessoa que rouba celular, por exemplo, porque no celular estão os dados da pessoa. Ali, às vezes, está a vida da pessoa, tem trabalho dela ali, tem a locomoção dela ali, a pessoa que usa Uber ou que usa outros aplicativos, tem dados financeiros, um monte de coisa. Às vezes, tem toda a parte de questão de saúde ali da pessoa, do plano de saúde, armazenado ali. Hoje, você tem a vida da pessoa no celular. Então, acho que a gente tem que tratar mais a sério o roubo de celular. E pichação também, né? Porque quando você... Você não vê ninguém em classe média alta, rico morando em lugar pichado. O lugar pichado, a gente considera que é um lugar de pessoas pobres. A pessoa que é pobre financeiramente e quem está pichando é pobre moralmente, intelectualmente também. Então, quando você picha um lugar, você diminui o valor daquela propriedade. Para o cara recuperar o valor, ou ele vai ter que gastar dinheiro e pintar aquele lugar de novo, ou ele vai ter que vender por um valor mais baixo. Então, quem picha é ladrão. Você está roubando da pessoa. Você está roubando. Valor, você está roubando da pessoa. Mas eu preciso pôr na cadeia. Quem picha, não. É você o poeta que falou o que não devia? Eu fui tomado pela revolta. Quem diria que as palavras representariam tanto risco? Poucas coisas são mais perigosas que o orgulho ferido dos poderosos. Mostre o caminho e protegerei você da fúria dele. A nossa frente um obstáculo atrás de nós a destruição. Nossa... O caminho está livre. O poeta é uma princesa aqui. Eu tenho que abrir todo o caminho para ele aí. Então, eu acho que você não deve prender uma pessoa, por exemplo, por pichação. Por mais que seja um bandido, seja um ladrão, está roubando o valor das pessoas, não oferece um risco de vida para as pessoas e nada. Então, eu acho que tem que ser preso. Mas, peguei um pichador, o que eu tinha que fazer? O cara fez uma pichação. Quanto que vai custar para eu pintar de novo o que ele pichou? Ah, vai custar dois mil. Ele vai ter que pagar vinte mil. Vinte mil. Dez mil para o dono do imóvel, para ele poder pintar e pelo inconveniente. E dez mil eu vou gastar para outras pichações. Porque eu não vou pegar todo o pichador em toda pichação. E, obviamente, sempre que acontece algo, uma ação inapropriada na sociedade, a reação não pode ser proporcional. Porque se for proporcional, vale a pena. Se eu cometo um crime e a pena é proporcional ao crime, foi justo, valeu a pena ao crime. Então, é óbvio que ela tem que ser desproporcional. Então, o cara deu um prejuízo de dois mil, tem que pagar vinte mil. E aí, vamos pegar no bolso para você prender o cara. Vou prender o cara se ele estupra, se ele mata, se ele sequestra. Para mim, o cara sequestra, estupra, por exemplo, ou entra na casa de outra pessoa, que acho que a casa de qualquer pessoa tem que ser o seu castelo. Para mim, a casa de qualquer pessoa tem que ser ali o reino dela. Ali ela faz o que ela quiser. Claro que você não pode cometer crimes ali dentro da sua casa, né? Mas, tem que ser o castelo da pessoa. Então, para mim, o cara que estupra, o cara que sequestra, por exemplo, priva a pessoa da sua própria liberdade, subjuga a pessoa dessa forma, para mim, tinha que ser morto um lazarento desse. Mas, tudo bem, aí não tem discussão de ser pelo menos preso. Está vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim. Certamente não parecem estudantes de poesia. Vou dar um jeito neles. Eita, habilidade! Então, vocês estão vendo 11, 12 séculos atrás, caraca, esse cara aqui é raro de aparecer. A gente tinha que lidar com esses problemas de criminalidade. E a gente tem que ver como esses crimes vão ser solucionados. Acho que cada crime é um tipo de pena. A pessoa que está causando mal, como eu falei, de matar, sequestrar, estuprar, eu acho que tem que ter penas muito fortes, até inclusive a morte. Ah, sou contra a pena de morte porque o Estado é desonesto. Beleza, o Estado acho que vai ser sempre desonesto. Uns amigos vão me encontrar aqui. Barak Alarufik. Vou escrever um poema em sua homenagem. Poesia como música para meus ouvidos. Melhor ainda quando é sobre mim. Então terá a sua música e a sua coragem será lembrada muito tempo depois que nós dois deixarmos esta existência terrena. O poeta satírico mais um contrato concluído. Aí, olha lá, novos contratos. Cada vez que faço um contrato, novos contratos aparecem aqui na bagaça. Então isso aqui vai ser a de infinito. Como eu falei, já finalizei o jogo, quis mostrar para vocês aqui o que tem para a gente fazer pós-final do jogo e tem coisas para eu encontrar ainda, tesouros e tal. Mas basicamente esses contratos aqui com o tempo eles vão ficar repetitivos. Então terminando essa história, se é que eu vou conseguir continuar essa história, você vê, a preocupação com quem comete crimes ela é milenar. E até hoje a gente não consegue lidar com ela direito. Então você tem que, obviamente, cada um que faz uma coisa errada desde criança. Uma criança que faz uma coisa errada ela é punida. ela vai ficar de castigo, vai ficar sem um videogame, alguma coisa vai acontecer. Você tem que ser punido, porque você tem que ser orientado, as pessoas têm que ser orientadas para que as pessoas sejam gente, sejam seres humanos. Não ajam como símios aí pela sociedade. Então, claro, a gente pega uma criança e a criança ela tem que ser bem orientada, ela tem que ser educada, senão o mundo vai ser mais difícil para ela. Então uma criança comete algo errado, um ato errado, você pune a criança. O adulto não, comete um absurdo como matar ele ganha férias na cadeia com tudo pago, comida paga, estadia paga. Não, o mínimo que tem que ter é a pessoa ser obrigada a trabalhar e ela pagar pela sua estadia e pela comida. Eu que não cometi crime nenhum sou eu que pago pela minha comida e pela minha moradia. O bandido ganhou esse benefício de ter tudo de graça. Pô, tá valendo a pena? Claro, ele perde a liberdade dele e tal, mas porque ele quis, ele optou por isso aí. Mas aí ganhou comida de graça e estadia de graça. Então isso tá errado, isso tá absurdamente errado. Isso é absurdamente óbvio o que eu estou falando. Se é óbvio, por que que não acontece assim? Não acontece assim porque a violência serve de controle pra população. Então por isso você tem muitos políticos que querem a violência. Perfumes! Olha só, a gente já viu missões aqui relacionadas com perfumes. Isso quer dizer que o ser humano fede há muito tempo. Não é de hoje. Olha que espetáculo, frascos de perfumes do século 7 e 8 da Síria, também no Museu Metropolitano de Arte de Nova York nos Estados Unidos e o número do inventário aí dessas duas peças. Olha que espetáculo pra época, século 9, olha que espetáculo! Esses frascos de perfume, olha que coisa linda! Linda, linda, linda! Nossa, espetacular! Aí tinha uns artistas, você vê então que perfumes sempre foram caros, hein? Investigue os aposentos! Só que tem uma galera investigando aqui antes de mim, no final das contas. Ah, outro assunto, deixa eu terminar aqui, usar esse tempinho aqui pra falar sobre isso. Eu tava falando sobre a comunicação desde o outro vídeo, antes de eu terminar o jogo, quando eu tive que entrar na agência dos Correios e nós vimos que os Correios já existiam aqui, falei pra vocês. Desde o Egito Antigo o Correio já existia, os Persas, eles já meio que deram uma aperfeiçoada nos Correios, os Persas fizeram um trabalho bacana aí com os Correios. Os gregos depois tentaram copiar os Persas, só que na Grécia era muito difícil. Pô, imagina pra Grécia, quem assistiu Assassin's Creed e Odyssey aqui, pra quem assistiu fica claro como os Correios seriam extremamente importantes ali para os gregos, né? Toda a ciência que foi desenvolvida ali na Grécia como não seria importante ali os Correios. Só que a Grécia você tem muitas ilhas, é muito difícil você chegar de um lugar pra outro pela quantidade de ilhas que você tem lá e os conflitos, justamente por você ter essa geologia de várias ilhas, populações mais isoladas, culturas, apesar de serem todos gregos, culturas particularizadas, então muito conflito. E aí que um Correio mesmo eficiente nunca existiu na Grécia, eles nunca conseguiram fazer um Correio ali eficiente. Mas os gregos muito inventivos foram os primeiros, os cretenses na verdade, né? Os cretenses e os fenícios também foram os primeiros a usarem os Pombos Correios na comunicação. Utilizaram Pombos, treinaram Pombos pra você enviar carta aí de um pra outro. Países, a China, por exemplo, também trabalhou, a China criou um status, esse status. O Correio sempre apareceu a princípio. Eu nunca vi, não lembro de nenhum país que eu já vi a história, o Correio de alguma forma surgir para o bem da população. Pra que as pessoas, e nem só da população, do próprio Estado, se você pensar, pra que as pessoas possam se comunicar, pra que a ciência possa evoluir. O Correio era muito importante, mas nunca foi por causa disso que o Correio apareceu. Vamos investigar aqui. O Correio sempre apareceu ou pra controle do Estado, pro Estado propagar de forma eficiente as suas regras pra todo mundo. Então, já há um bom tempo, ou pra comunicação dos líderes, pra que os líderes pudessem se comunicar, e como essa comunicação era privada e importante, então, já há muito tempo que o carteiro ele tem um certo status, se você roubasse um carteiro, matasse um carteiro, você poderia, na maioria das civilizações, você morreria, você seria condenado à morte, por exemplo. Então, tem um grande status. Os primeiros que deram status mesmo, que criaram, assim, estalagem específica pros carteiros, que você tinha, inclusive, camas com lençóis de seda, então, era um status você ser carteiro. Você tinha uma estrutura muito boa, só que os carteiros, eles andavam pra caramba, viajavam pra caramba e dormiam num lugar bom pra caramba. Eles criaram esse status grande pro carteiro, mas os primeiros que criaram infraestrutura para os carteiros foram os romanos. Então, os romanos, que eram conhecidos como os construtores de estradas, criavam estradas e criaram postos para os carteiros, inclusive postos pra troca de animais. Então, o carteiro, ele ia levar uma carta pra um lugar. Ele ia lá no cavalo, ia, andava, 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 chegava no outro posto, ele chegava ali, ia no banheiro, bebia uma água, deixava o seu cavalo e pegava outro. A coisa está feia para o comerciante de perfumes, mas preciso de mais provas. para o comerciante Tenho todas as provas necessárias para conectar o comerciante de perfumes aos bandidos. Preciso ir antes que farejem a minha presença. Consegui as provas. Então, é curioso como na nossa sociedade, a sociedade da comunicação agora, as pessoas perderam a noção da importância da comunicação privada, que isso sempre foi muito importante. Conta a história que quando Napoleão voltou para encontrar a Josefina e descobriu que ela tinha morrido, olha quem está aqui. Você tem um bom faro. O livro e as moedas marcadas conectam o comerciante de perfumes aos bandidos. Bom trabalho. E eu fico grato por ter realizado a tarefa com maior agilidade dessa vez. Nossa, que missãozinha nada a ver essa, né? Então, só para terminar essa história, Napoleão tinha conversas bastante picantes com a Josefina que dizem que era uma piranha de primeira, né? E quando ele chegou na casa dela, se eu não me engano, depois que voltou da Rússia, se eu não me engano, e descobriu que ela morreu, a primeira coisa que ele foi fazer foi chamar a serviçal lá da Josefina e perguntar cadê as correspondências que ela guardava, que ele queria levar de volta. Porque tinha um monte de coisa escrita ali sobre o imperador Napoleão. E você vê como o pessoal já tinha noção do valor, um outro funcionário da Josefina já tinha roubado as cartas e vendido as cartas, porque o pessoal tinha noção de valor. E a gente perdeu essa noção, porque o correio hoje é o WhatsApp. E o pessoal não tem noção hoje que uma mensagem que você está mandando por WhatsApp hoje, hoje talvez seja você não seja ninguém. amanhã talvez você seja o diretor de uma empresa ou um político famoso e uma mensagem que você mandou hoje para uma namorada ela pode ter essa mensagem guardada daqui 20, 30 anos. Lembre-se que existem cartas aí que estão guardadas há mais de 3 mil anos e existe essa carta até hoje. Bom, gente, então o jogo é isso aí. A de infinito agora só nos contratos. A história eu já terminei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo like, pelo comentário. Inscreva-se aí no canal você que não está inscrito ativa o sininho fico hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu até mais fui Tchau Tchau Vamos lá.